Medo. Só nos falam do medo. Medo do FMI, medo de Cavaco Silva, medo do PSD, medo da crise, medo do desemprego, medo da pobreza. A greve geral do dia 24 é a resposta de quem não tem medo, de quem tem solidariedade, de quem tem força, de quem tem democracia.